Galerinha, show! Começando mais um vídeo aí pra vocês no canal, né? Mas antes de vocês acompanhar como foi esse racha, eu quero dar uma palavrinha aqui com vocês, né? Primeiramente, pedir pra deixar o like, porque esse vídeo sim, é um dos mais esperados aqui do canal. Até mesmo pra mim, né? A nossa estreia aí no racha, céu do danadinho. Ó, tô até nele aqui agora, porque eu tô indo lá no JP pra colocar o LED. Mas aqui já é assunto pra outro vídeo. Então, se inscreve no canal se você curte seu automotivo. E essa é a sua primeira vez aqui, se inscreve, beleza? Assiste esse vídeo com atenção e deixa a sua opinião, né? No final do vídeo, comenta aí o que você achou, beleza? Quem tava lá já viu, né? Como é que foi? Quem tava ao vivo lá acompanhando o racha, o rachazinho de uma hora pegado. Os dois sons aí tão de parabéns, beleza? Tanto o meu, quanto o outro som aí que rachou comigo. Essa equipe aí já tinha me chamado pra rachar uma vez lá no MB Encontro. Porém, no tempo que eles chamaram, meu sonho não tava preparado pro racha, né? Fui consciente e não aceitei. Dessa vez, a gente se preparou, como vocês viram aí, né? Eu postando os vídeos, tudo que eu ia fazendo no som, as modificações. Deu tudo certo, juntamente aí com o JP, que fez a modificação aí das cornetas, né? As bases, pão de coco aí que é responsável pela regulagem. Então, o trabalho foi bem sucedido, beleza? A minha opinião, né? Claro, a gente levou a melhor aí, mas isso é a minha opinião. Da mesma forma que, com certeza, a opinião do outro dono lá também, né? Deve ser essa. Mas o que importa é a sua opinião, que você vai achar também aí nesse vídeo. Tá bom? Vídeozinho top. É... A brincadeirazinha sadia. Quando a brincadeira é boa, só o som automotivo tem a ganhar. No final do racha a gente se falou, né? Tudo tranquilo. É... Tanto da nossa parte, quanto também da parte da galera aí da outra equipe lá. Então, enquanto for sim, galera, é bom demais fazer a brincadeira. Beleza? Agora, quando já leva pro lado pessoal, né? Que já não envolve mais o som. Aí sim, ficou uma coisa chata. Então, ó. Vídeozinho ficou top. Acompanha aí. Beleza? Esse é o Tantanadinho, botou pra gerar. Tamo junto. Um ótimo vídeo pra vocês. Tantanadinho. Tantanadinho. Música 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 Música